Fala pro sol, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Por que só você se filma agora? Vamos ali na árvore. Eu quero que tenha a árvore no fundo. Então, gente. Você percebe que deu ruim na vida quando você sai lá de fora e o sol queima a sua cara. E você não enxerga mais nada. E aí você cai no chão queimando assim. E aí você tem que pôr os óculos. Bom... Eu tava piscando. Ah. O que a gente queria falar pra vocês é que amanhã às 19h vão ser uma live stream. Certo? Então põe aí no seu celular pra despertar. 19h live stream amanhã. E a gente gostaria de falar pra vocês os eventos que nós estaremos, que estão próximos. O primeiro é a X5 Mega Arena que vai ser no sábado, dia 2. Sábado, dia 2. Agora, essa semana. Isso. A gente vai subir no palco às 2h30. Aí, depois da distração do palco que a gente vai fazer lá, a gente vai descer, vai tirar foto de toda a galera. E, infelizmente, dessa vez não vai ser no palco de LOL. Lógico que em breve eu vou ter o meu time e eu vou estar lá pra vocês me assistirem jogar. E o outro evento que a gente vai é o... You Festival. You Festival nos dias? 23 e 24 de maio. Nesse aí nós vamos estar nos dois dias. Beleza? Sim. Só não sei o horário. Acho que não sei o horário ainda. É, os links estão aí na descrição pra você saber mais. O You Festival fica aí em... Jundiaí. Jundiaí mesmo? São Paulo. Isso aí, Jundiaí São Paulo. É um evento bem grandão. Muito da hora. É. Vai bastante youtuber também. Vai? Eu tava olhando. Então vai bastante youtuber. Então o link tá aí pra você dar uma besoela no seu... E o jogo que a gente vai jogar na live stream está... Vocês vão saber aí. Tá aqui embaixo pra vocês fazerem o cadastro e baixarem pra jogar com a gente. Ah, é. Baixa o jogo com a gente aí. Tá aí na descrição o jogo pra vocês baixarem. Descrição. Se não estiver na descrição, floda o Twitter deste ser. O que eu ponho? Este ser bonito. Quando eu acordar eu ponho. Que brilha no sol. E... E é só. Isso aí. Hoje a gente veio tomar café da manhã. No McDonald's. No McDonald's. Mas aí a gente fala... Nossa, café da manhã. Vocês são gordos. Mas na verdade isso aqui é nossa janta. Ou nosso almoço. Depende. A gente acordou duas da manhã. É o café da manhã. E agora são oito. E pronto. Porque eu não comi nada antes disso. É. Eu acordei não comi nada. Até o café da manhã. Comi ovo de páscoa. Ih, Zez, tá bem? Ué. Tá bem? O sol me queima a câmera também. Ih, é que vai dar ruim porque tá sol. Galeras, não percam. Amanhã vai ter um episódio de Pokémon. O mais engraçado que eu já gravei na minha vida. Não, mas o de hoje já tá engraçado. Imagina o de amanhã. Não, o de amanhã não. Eu não vou de amanhã. Esse é o último vídeo do dia hoje. É todo de Pokémon que eu já tô gravando. Acabou. Mas só vai ter Pokémon nesse canal. Agora o ponto acabou. E agora é tchau pra vocês. Tô só isso aí daqui a pouco. Gente, voltei aqui pra falar pra vocês. Que eu buguei a mente. É que hoje... Nem é noob. Hoje nós vamos ter quatro vídeos e não três. É, hoje tem quatro. Ontem só teve um, é por isso que eu buguei. Esse é o quarto vídeo. Isso, esse hoje é o quarto. Então, Pokémon já teve, tá aí em cima. Já teve, Pokémon já teve. Tá na descrição, pode... Tem tanto link na descrição que vocês vão se perder. Tá engraçado pra caramba. É o melhor vídeo que a gente já gravou na vida. Se você não assistiu, vai lá assistir porque tá uma bosta. No meio da encenação a gente teve que rir. A gente tava rindo porque não deu pra aguentar. Teve gente que teve que mutar o microfone. Teve gente que não sabia mais o que fazer. Foi a bagunça. Melhor vídeo. E as duas horas teve a prova de tudo. E as duas horas teve tudo de bom com o Monark. Então, ó. Todos os links de todos os vídeos que você vai ver tem aí. E o primeiro link é pra baixar o jogo, tá bom? Tá bom, né? Tá bom, tchau.